Música Mais um dia passado na praga da má vida Acordar ressacado na casa numa amiga Tigras doupados deitados na cozinha Niggas enrolados no quarto com bandidas Devia até o cais que o braque me devia Telefones ligado, ninguém me atendia Mais um dia de viva Na correria, a correr atrás do que eu não sei, nigga Viver na cidade é caro, é ruim Fome e vaidade não é para mim Sebi o barco alto para o final ir Apanhei o autocarro para a Paris Se crescer fosse fácil, nigga Se fosse fácil não havia tanto homem Porque há rapaz, há tempo para tudo O tempo é passado, presente, futuro Há tempo a rodar, correr no mundo Há tempo a voar e bater no fundo Mas o tempo está a andar e o tempo é curto Já é tempo a ser adulto Lá no bairro não há nada especial Niggas passam o dia todo no quintal Lá no bairro não há nada especial Niggas passam o dia todo no quintal Brotas correm estreito atrás do hero-ero Quando corre mal, desmouro, tu és preso Abraal tudo Ontem vi a tua cara naquela fotografia Nós lá na praia, deitados na pragaria Miúdas e rapazes que ninguém conhecia Vinham todo lá de fazer-nos companhia Ainda sinto no ar aquela nostalgia A brisa do mar, a brasa na baía Foram bons tempos, os melhores da minha vida Mas eu sei que esses momentos não voltam, nega Os niggas não se falam, tornaram-se inimigos Muitos emigraram, ganharam juízo Alguns foram cedo demais, meu amigo Outros ficaram presos na praia para sempre perdidos Um dia eu conheci o meu amor Lá no mirador da Dama Store Eu já não lembro o que é que a gente se examinou Mas fiquei contente quando ela se casou Eu acho que quando um gajo é um gajo fixe Há pessoas que fazem tudo para te ver feliz Mas um dia essas pessoas vão embora, G Porque elas deixam de acreditar em ti Lá no bairro não há nada especial Lá no bairro não há nada especial Niggas passam o dia todo no quintal Brozas correm street atrás do hero-ero Quando corre mal é morto Tu és preso, brozas correm street atrás do hero-ero Quando corre mal é morto Tu és preso, brozas correm street atrás do hero-ero Quando corre mal é morto Tu és preso, oi-es-vivo 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 Tu és preso, brozas correm street atrás do hero-ero Oi-es-vivo Tu és preso, brozas correm street atrás do hero-ero Obrigado.